Abertura Raso os meus pés no duro da terra Curo o vazio perdido lá na taberna Parto as minhas mãos no frio da lua Usar o amor escondido no meio da rua Apoco a minha cabeça No peso do mar Salvo o sexo vadio Do a catu do lar Amém Hum, 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 hum Raso os meus pés do duro da terra Puro vazio, perdido lá na taverna Parto as minhas mãos no frio da lua Saro o amor escondido no meio da rua Apova a minha cabeça No peso do mar, peso do mar Salve o sexo, vá de mim No ar tá tudo lá Apova a minha cabeça No peso do mar, peso do mar Salve o sexo, vá de mim No ar tá tudo lá 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 No ar tá tudo lá